Toda semana, a Coisas da Casa traz um arquiteto, um designer aqui da região para dar dicas de decoração sempre boas para a gente. Vamos até lá que hoje tem mais um convidado. Oi gente, meu nome é Mário, sou arquiteto e sou formado há oito anos. A gente tem um escritório que trabalha com arquitetura. A gente faz desde o projeto inicial até a decoração. O importante de um arquiteto, hoje em dia, fazer a decoração de um projeto que projetou é bom porque ele consegue manter a mesma linguagem. Porque quando a gente projeta os espaços, a gente já tem na cabeça o que a gente quer colocar em relação à iluminação, em relação aos mobiliários, em relação até a parte que é a parte de finalização do projeto, que é a parte de decoração mesmo. Montei um aparador aqui para mostrar para vocês que não é difícil, é simples. Se vocês quiserem vir aqui para Coisas da Casa, vocês vão conseguir montar um espaço bem legal. E o pessoal que está aqui sempre dá uma ajuda, dá uma dica para vocês conseguirem montar. Bom, esse espaço aqui, esse aparador que a gente montou, a gente usou, eu usei um aparador preto e a gente está misturando um pouco dos materiais. Uma escultura metálica, vidro e a gente está usando esse quadro bem bonito também que a gente tem aqui na Coisas da Casa. Tem outros quadros muito bonitos, mas esse daqui foi o que eu escolhi. Para vocês entenderem a minha intenção, eu quis fazer uma coisa bem limpa, sem muito contraste, uma coisa com uma cromática bem próxima. A única coisa que distor um pouco é esse jogo de taças, mas ele conversa um pouco com o azul que a gente tem no quadro, com cinza. Vocês veem que o cinza também está presente na escultura, está presente no quadro. O preto está presente aqui no aparador, está presente nessa fronteira. Então, a gente colocou essas bolas, mas essas bolas vocês podem colocar outras cores também. É que eu quis fazer uma coisa bem mais limpa, uma coisa que não ficasse muito gritante na sua casa. Seja discreta e que seja uma coisa fina. Então, acho que é importante vocês contratarem um arquiteto e seria importante vocês visitarem a Coisas da Casa, que é uma loja que tem muitos artigos. E vocês vão ver que com a consultoria, uma assessoria de um arquiteto, vocês vão conseguir montar um espaço bem legal na casa de vocês. Então, vocês vão conseguir um arquiteto.